No episódio anterior, Lins faz contato com o seu capitão. Lins, não satisfeito, foi até a barbearia onde os marginais costumam parar. O sargento Lins vai de paisano para buscar mais informações sobre o paradeiro deles. Ah, mas ele não contava que eles fossem aparecer tão rápido, então ele começou a ter um flashback da última vez. E aí, o que é isso, meu irmão? Eu esqueci até o salto aqui. O que é, meu irmão? O que é, meu irmão? Não é, Revitinho? O que é, meu irmão? Vai dar pão aí, pô. Obrigado, mano. Já é, pô. Dá pão para o amigo aí também, Revitinho. Qual é, parceiro? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Oi? Vou dar a minha mina fazer agora na Patuja. Valeu, valeu. Valeu, DJ. Aí, parece pão para o amigo, filha. Amigo aí, pô. Qual foi do parceiro aí? Dá pão para a vontade aí? Obrigadão. Bota aí para mim, bota a dela aí. Já é, Revit. Deixou forte, mano. Fica à vontade. Amor, manda aí o Pixi para o DJ aí, o parceiro aí, pô. Trouxe o pau aqui para nós aqui. Calde, monta táxi, é? Isso. Bota 30 na conta do menor aí. Pô. Pô, o bagulho comigo é diferenciado, né, filho? Caralho, isso. Mola a arita. Aí, dá para o parceiro aí. Qual é, parceiro? Não, não. Tô cheirão já. É criou, não é, meu irmão? É criou, não é, meu irmão? Pega o bagulho aí, meu irmão. Tá maluco? Que a gente trata igual o rei, filho. Nossa comunidade. Sei nem de onde tu é, parceiro. Mas, porra. Todo mundo para a gente é igual. Pô. Tá maluco? Qual foi, ventinho? Meu amigo, tá acalhado. Qual foi, parceiro? Trabalha com quem, parceiro? Pô, sou trabalhador. Tava aí no sinal, vendendo água, tá ligado? Vendendo água no sinal? Pô, trabalhei muito disso, mano. Trabalhei muito disso aí também, parceiro. Tu era disso, né? Tu não era disso? Porra, vim nesse ramo aí, filho. Fala aí, como é? Onde tu compra com as águas? Pô, companheiro no Irajá, aqui no Irajá. Irajá, Irajá, vende água? Não se arrasta, pô, não se arrasta. Ah, se arrasta, tô ligado. Se arrasta, né, se arrasta. Vim, vim, cheguei aqui no Marbearia. Tenha atividade aí, que eu vou entrar já já, hein. Tenha atividade. Amor, já fiz um pizza aqui já, tá? Amor, amor. Amor, você tá rolando? Amor, tem bem um cara armado aqui, cara. Pelo amor de Deus, fala onde você tá? Tá? Acho feito, Léo. Opa. Porra, Vitinho. E esse bagulho nós tem que ver aí depois, velho. Bom, tem que ver. Tá ligado? Qual foi, qual foi, Vitinho? Qual foi, Vitinho? Qual foi desse bagulho aí, mano? Qual foi desse cara aqui, Vitinho? Fala logo, mano. Fala logo, parceiro. Fala logo, parceiro. Fala logo, parceiro. Fica com ele, meu irmão. Tá maluco, rapaz? Meu cara. Eu quero tá armado, Vitinho. Eu quero tá armado, Vitinho. Tá maluco, meu irmão? Calma aí, calma aí, irmão. Calma aí, parceiro. Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Porra, que isso, meu irmão. Cadê meu parceiro? Cadê meu parceiro? Pô, tô tranquilo. Tô tranquilo, porra. Na minha casa, qual é, Vitinho? Qual foi desse cara aqui, Vitinho? Porra, cadê. Cadê meu garoto, porra? Cadê meu filhote? Apenas, vai também. Cadê isso, meu irmão. Calma aí, porra. Cadê meu filhote, mataram, mataram meu garoto. Bora rapaz! Bora se for a gente também! Mesmo velho! Mesmo velho! É, rapaz! O que é isso? O meu nome é meu nome? Bora! O que é isso? Não me lembro! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora! A minha mulher! A minha mulher! A minha mulher! A minha mulher! Bora rapaz! Bora rapaz! Bora rapaz! Bora rapaz! Galera, nessa história a gente quis mostrar que na vida do crime só tem três caminhos. Caixão! A cadeia! Ou a salvação. E no final disso tudo, quem sempre sofre são os familiares.